Preciso fazer o comentário, né, lá no MesaCast. Bom, gente, é inexplicável a sensação que eu tive de entrar no Estúdio Globo, nos Estúdios Globo, como convidado, tá? Porque eu já fui lá outra vez, eu fui com a minha mãe há muitos anos atrás, no programa da Fátima, no Encontro com a Fátima, e naquela época eu não fui pra lá pra ser entrevistado, eu fui pra lá pra assistir o programa, né? E dessa vez eu fui pra ser entrevistado. E o tratamento, eles tratam a gente muito bem, né? Perguntam se você quer alguma coisa, não quer. Eles deixam você muito à vontade. Uma coisa que foi me passada, que me surpreendeu, o diretor chegou pra mim e falou assim, fale o que você quiser, tá? Sem filtro. O programa não tem nenhuma restrição, pode ficar à vontade. E aquilo me deixou muito feliz, porque eu iria criticar e falar e dizer aquilo que me fosse perguntado e aquilo que me viesse à mente. Tanto que foi muito comum eu olhar pro Guto e pra Jojo, que estavam me entrevistando, e na reação deles eu observar que eles ficavam assim, meu Deus, ele falou isso mesmo dela? E eu falo, porque da mesma maneira como eu sou o Dieguinho daqui, do Bora Comentar, eu sou o Dieguinho do UOL, eu também fui o Dieguinho da entrevista. Vocês devem ter reparado. Todos os momentos que eu falei ali a respeito do Davi, da Isabelle, da Beatriz, da Alane, né? Dos outros participantes também, eu tentei passar o maior, o máximo de conhecimento que eu tinha a respeito da trajetória que eu acompanho deles, né? Afinal de contas, eu falo pra vocês, eu assisto, eu acompanho, eu tô por dentro pra trazer pra vocês aí a opinião. Se eu não assistisse, se eu não acompanhasse, evidentemente vocês saberiam, né? Evidentemente vocês perceberiam também, né? Então foi muito legal, foi muito legal. Eu gostei demais da maneira como eu fui recebido lá. E eu fiz até uma postagem hoje lá no meu Instagram. Eu não sei se você que me assiste aí chegou a ver, eu vou até colocar o link do meu Instagram aí. Aliás, o link do meu Instagram é pra vocês poderem ir lá, seguir, né? Dar aquela moral pra nós aí e tal. Porque... Não sei o que tá acontecendo no meu computador aqui hoje. Mas pra vocês irem lá, seguir meu Instagram. Rita1, bota pra mim aí o Instagram que eu não tô conseguindo. Isabela, eu não sei se ela tá aí assistindo. Mas deixa eu tentar botar aqui de novo. Ah, agora foi, ó. E aí, ó, esse é o link do meu Instagram. Eu fiz uma postagem lá que eu botei uma foto minha na mesa cast, né? E eu fiz um agradecimento ali, né? As pessoas que eu consegui marcar, que tem Instagram, enfim. E aqui no canal eu preciso fazer um agradecimento também muito especial a uma pessoa que sempre me incentivou, né? E sempre esteve comigo aqui. E vocês sabem quem é, porque ela tá sempre aí nos comentários, no chat da live. Que é a nossa queridíssima Isabela, né? Dona Isabela, que sempre me apoiou, sempre me botou pra cima. Todas as situações aí, quando eu tava desanimado e não. Então, beijo grande, Isabela. Obrigado de verdade pelo carinho aí. Porque a Isabela sempre falou, você ainda vai chegar lá. Você ainda vai dar entrevista pra televisão. Você ainda vai fazer coisa na Record. Você ainda vai fazer coisa na Globo. A Isabela sempre falou. E parecia que ela tava vindo do futuro pra falar isso, né? Porque acabou acontecendo, de fato. Primeiro com a Record, né? A Record sempre me tratou muito bem. E agora com a Globo também, tá? E isso é muito bacana. Eu fiquei muito feliz, de verdade, tá? Espero que vocês também tenham gostado aí. Deixa eu ver aqui. O Superchat chegou. Falta essa liberdade pra Thaís Fersosa. Então, mas é porque quando você é contratado da emissora, muda o seu papel, né? Você tem que ter um cuidado muito maior ao abordar qualquer tema de qualquer participante. Porque você é contratado. Olha o Ed Gama que foi fazer uma piada aí com a Bia. E aí virou o que virou, né? Ele postou uma foto lá da Bia que não entendeu nada e tal. E aí o ADM da Bia caiu matando em cima dele. Então, assim, a liberdade que eu tenho é porque eu não trabalho lá, né? Porque quem trabalha lá não pode fazer isso. Porque senão o programa vai ser acusado de estar favorecendo aquele participante ou não, né? Então, esse é o ponto que eles tomam muito cuidado. Mas foi um prazer participar. Vai lá no meu Instagram, vê lá a foto que eu postei e comenta lá que depois eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, tá?